O consórcio é responsável pela qualificação de 3 mil jovens de 7 estados do Nordeste. É uma ação complementar entre os Ministérios do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Agrário em parceria com a Bahia, que tem o maior número de beneficiados. São mais de 1.200 jovens de 16 a 24 anos. O investimento total é de 5 milhões e 400 mil reais. Os jovens de comunidades rurais de 73 municípios nordestinos podem optar por cursos de profissionalização em diversos tipos de serviço ou acesso à compra de terras e empreendimentos e ainda assistência técnica. Eles são preparados para conseguirem um emprego formal ou para acessar a terra, comprar crédito para aquisição de terra e crédito também para melhorar a produtividade daquela propriedade dos pais, aquela agricultura que já é desenvolvida na propriedade familiar. Eu escolhi o garçom, o garçonete, no caso, porque lá eu moro na cidade de Itacaré e como lá é cidade turística, então é mais voltada para isso, garçon, garçonete e cozinha e lidar mais com pessoas. Em todo o Nordeste, 27 instituições que trabalham com jovens da zona rural estão inseridas no programa. Nas duas edições, o consórcio já ultrapassou a meta de 30% de jovens com garantia de trabalho ao final do curso. Nesta segunda etapa, o projeto alcançou 51%. Esse índice tende a crescer, porque como as organizações que atuam em parceria com a gente continuam o trabalho naquele município, porque é um município, é a comunidade de origem dessas organizações, as oportunidades vão surgindo ao longo do tempo. Nós qualificamos mais de 300 para a área de turismo, que é uma inovação, ou seja, tradicionalmente alguém poderia imaginar que a qualificação do jovem é só para a agricultura, para o criatório, para o processamento de produtos. E a gente, como tem uma preocupação com o turismo também, adentre o interior do estado, com a ecoturismo e no turismo, colocamos também o grupo. Mas, para mim, a minha alegria foi que eu me lembrando, quando em nome do presidente Lula eu lancei o primeiro emprego, em que muita gente desconfiava, eu diria que essa iniciativa, atrás, ela está no Plano Nacional de Qualificação da Juventude, é uma iniciativa importante, aqui tem vários estados do Nordeste, e a gente se sente orgulhoso de estar recepcionando a todos.